A história do Pontifício Instituto Notre-Dame de Jerusalém começou em 1882, período em que muitos grupos de peregrinos vinham à Terra Santa. Era destinado a acolher peregrinos que vinham de navio. Trezentas, quinhentas, seiscentas, às vezes novecentas pessoas de uma vez só. Na estrutura precedente era impossível encontrar hospedagem para tanta gente assim. Chamavam-se peregrinações nacionais de penitência e eram organizadas pela igreja. A partir disso, a Congregação dos Assuncionistas Franceses construiu um centro para acolher aqueles que desejavam conhecer a Terra do Quinto Evangelho. Em 1888, o Notre-Dame recebeu seus primeiros hóspedes. A construção, localizada a poucos passos da cidade velha de Jerusalém, assistiu ao longo destes anos numerosos fatos históricos. Ocorreram muitas guerras nesse tempo nos últimos cem anos. A Primeira Guerra Mundial, quando o hotel foi fechado. A Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Civil, a Guerra Árabe-Israelense, concluída com a unificação de Jerusalém e a conquista israelense. Mas ali começaram outros problemas, porque o lugar se encontrava em uma terra de ninguém, em um local difícil de ser mantido. E, portanto, o edifício foi bombardeado, fuzilado e muito danificado. O edifício foi também sujeito a bombarde, a golpes de fuzil, era muito danneggiado. Há diversidades, mas também vitórias. Em 1972, a obra foi entregue à Santa Sé e, sob o pontificado do Papa Paulo VI, foi reabilitada. Em 2004, durante o papado de João Paulo II, passou a ser administrada pela Congregação dos Legionários de Cristo. Notre-Dame, no curo da cidade de Jerusalém, é um lugar importante. Notre-Dame está no coração de Jerusalém, lugar importante, porque, antes de mais nada, está o centro dessa complexa e maravilhosa cidade. Depois, pertencendo à Santa Sé, é um lugar neutro, aberto, onde todos podem vir, se encontrar, promover eventos e atividades de diversos gêneros. Padre Solana destaca que, nos últimos anos, passaram milhões de pessoas pelo Notre-Dame, entre elas, Papa Bento XVI e Papa Francisco. Para celebrar os feitos de 13 décadas, o atual anúncio apostólico Mons. Leopoldo Girelli presidiu uma missa na Capela de Nossa Senhora da Paz. Entre os presentes, o custódio da Terra Santa Frei Francesco Paton, religiosos e amigos do Notre-Dame. Na ocasião, foi ainda apresentado um livro sobre a Terra Santa, ilustrado com fotografias produzidas pelo italiano Enrico Formica. Tive a possibilidade de me aprofundar por cinco anos, já que é um território difícil, quando está aberto de um lado e está fechado do outro, e realizar esse trabalho. Espero ter extraído a alma das pedras, pois acredito que elas são silenciosas, mas, ao mesmo tempo, nos contam tantas coisas, se soubermos fazer a leitura e escutar. Os textos do livro foram escritos pelo arqueólogo franciscano Frei Eugênio Aliata, que está nesta terra há 40 anos e tem, portanto, muita experiência para contar. É preciso conhecer também pessoalmente a Terra Santa, primeiro partir da Bíblia, depois ver o que os outros viram nela, coisas com as quais fizeram experiência para entrar em seu coração. Isso permite compreender melhor, seja a Bíblia, sejam os viajantes precedentes que estiveram aqui e que escreveram sobre a experiência neste lugar. É preciso compreender melhor, seja a Bíblia, seja os precedentes viajadores, pellegrinos, escritores que têm escrito a sua experiência na Terra Santa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto